Música Bom, então, mudei a posição aí, me falem o que vocês acham dessa posição aí da câmera, tá? Ah, se vocês preferem assim, ou do outro jeito que eu tô acostumada a gravar. Gente, eu não sei porquê, nesse ateliê tá dando eco, eu sinto que tá dando eco, não descobri ainda o que fazer, porque tá tudo cheio, é como se tivesse vazio, né? Mas tá cheio aqui, eu não sei o que fazer, gente. Vamos ver se melhora aí, vamos ver, né, a gente, de pouquinho em pouquinho, a gente vai melhorando aí a qualidade pra vocês. Então, o que que a gente vai fazer nesse vídeo? A gente vai fazer aqui aquele projeto, né, de laranja e roxo, que eu tinha falado pra vocês que eu queria. E eu trouxe pra vocês uma opção de saída de praia e pulsais naquela tela de algodão, né? Eu vou trazer esse modelo aqui, que vocês podem usar como saída de praia, que é um modelo mais elaborado, tá? Vocês podem, então, usar como saída de praia. Inclusive, eu vi na Renner vendendo, tá na promoção por R$99,00, uma muito... só muda a estampa. O tecido é praticamente o mesmo. O preço normal é R$149,90, só pra vocês terem uma ideia, tá? E vocês podem usar como vestido ou também sobre o jeans, sobre um shorts, vai depender se você colocar fogo ou não na parte de baixo. Eu acho que eu não vou colocar fogo, eu acho que eu vou optar por deixar ela assim. E vamos ver como é que vai ficar, né? Então, vocês viram que eu abri aqui o meu tecido, tanto o laranja quanto o roxo. O que que eu vou fazer? Eu quero, como eu disse pra vocês, eu quero brincar com aquele negócio de cores, né? Que tá usando bastante. Então, eu vou vir aqui, olha, esse daqui é a parte das costas. Só que você vai repetir o processo que é igual na parte da frente. Por quê? Porque esse daqui a gente não vai cortar nada na dobra do tecido, porque eu quero metade de cada flor mesmo. Então, não dá pra cortar na dobra do tecido as costas. E a frente, qual a diferença da frente? A diferença da frente é que tem o transpasso. Então, eu vou colocar aqui certinho, ó. Vou alfinetar, porque esse tecido, ele, né, escorre um pouquinho. Será que tá dando pra vocês verem aí? Vamos ver como é que tá isso. Vou ter que pôr vocês um pouco mais pra cá. Aí, agora tá dando pra ver, né? Que eu posicionei aqui o molde. E agora, eu vou alfinetar isso daqui, gente. Então, eu vou colocar aqui. Obrigado. E agora eu vou cortar isso daqui, tá? E agora eu vou cortar isso daqui. E agora eu vou cortar isso daqui. Se você quiser forrar e usar como vestido, você vai colocar na linha da cintura. Eu vou deixar marcadinho no molde pra vocês. A partir desta linha da cintura, vocês medem aqui e colocam um forrinho. Não precisa colocar um forro até embaixo, tá? Mas vocês colocam um forrinho que daí dá pra usar como vestido. Isso se você não quiser a transparência dele. E agora eu vou cortar isso daqui. 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 A entretela que eu uso é aquela entretela termocolante. Então, ela é bem facinho. É só passar no ferro, tá, gente? É muito simples mesmo. É, tanto a de malha como a de blazer, é só passar no ferro ela. Então, é bem fácil de colocar. Já ensinei aqui em vários vídeos vocês a colocarem entretela. Então, olha onde eu vou colocar a minha entretela. Vou colocar... Deixa eu tirar esses alfinetes aqui. Vou colocar aqui na gola e vou colocar aqui nessa parte do transpasse, tá certo? É... A gente tem aqui, olha, uma pence pra fechar essa pence aqui. Então, eu tenho que marcar ela, tá? Essa daqui não é pra fechar, ela não vai tá no molde. Só essa daqui, mesma pence do busto. Então, eu vou marcar ela com carbono. Também já ensinei vocês a usarem carbono. Vou deixar ela marcadinha pra me fechar isso na máquina. A gente vai costurar esse tecido. É um tecido fino. A gente vai costurar na máquina reta, doméstica. Você pode usar aí a agulha de cabeça prata, tá? Porque não é tecido com elastano. Então, você pode usar a agulha de cabeça prata, número 11, que vai ficar super de boa. Se você tiver overlock, aconselho a fazer os acabamentos internos na overlock. Ou você pode passar o ponto zigue-zague, tá? Na sua máquina doméstica, se você não tiver. Ou você pode fazer outros tipos de acabamento com viés. Fica bem elegante também, tá? Dá mais trabalho, mas fica aí bem mais bonitinho com viés por dentro, esse tecido fino. Então, agora eu vou começar a fazer essas partes aqui que eu falei pra vocês. Vou acelerar o vídeo pra não ficar muito longo, até porque já são partes que eu já ensinei vocês a fazerem. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto